Hoje você não vai vir em casa, hoje você vem, vem, vem. Não se dorme mais nessa vila, não, ô bagaceira, duas bagaceiras. Richard, meu amigo, cara, te amo tanto. Desculpa, quero pedir desculpa pelo nome da Isabela, que ela bebeu muito, perdeu a linha hoje. Você não bebeu não, ô gambá. Foi mal, Rick? Olha só, a gente tava numa night muito louca, vai adivinhar de ver onde a gente tava. É, isso aqui não é charada, não, gente, sai fora. A gente tava num baile funk, um baile muito maneiro, o baile do apagão que apaga a luz no meio do baile. Aí eu fico aqui escuridando, ninguém é de ninguém. Se tinha que estar lá, cara. Não tinha que estar lá não, porque eu gosto de festa, que dá pra ver a cara, eu só pego a pessoa que dá pra ver a cara da pessoa. Ou então que dá pra ver a conta. Mas se a conta estiver boa, de repente, não precisa nem ter cara da pessoa, pode ser que tenha cara. Já eu e Valle, a gente passou rodo, né, Valle? A gente pegou uns caras sem rosto, e às vezes uns caras que não tinham nem rosto, né, Valle? Beijou, inclusive, um cara que era tipo um semideus, assim. Como é que você sabe se você falou que tava todo escuro? No braile, eu fui decifrando assim, ó. Eu decifrando também, decifrei, decifrei, porque a gente morde e espreme. Espreme? Espreme, 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 espreme. E parou, ridícula. Por que vocês estão sem sapato, gente? Ah, é que a gente perdeu no baile, né, Valle? Você sabe que a minha mãe até perdeu uma vez. Bora, sai. Vai embora. Até logo. Eu, hein? Duas ridículas fazendo bêbada, tosca, constrangedora. Sem verdade nenhuma. Caricatas. Oi, Richa. Deixa eu te falar um negócio. Não vem não, tá? Não vem não porque eu não tenho sal de fruta. Aliás, eu tenho. 100 reais, quer comprar? Tô tomando meu café da manhã. Querido, sal de fruta pros fracos. Já fui, já enfiei o dedo na goela, já vomitei tudo, tô ótima. Tô nova. Até queria dividir um negócio aqui com você. Dividir você só se for dívida, né? Bom, então deixa. Vou dividir minha ideia com outra pessoa, a ideia que eu tive pra ficar rica. Tudo bom, querido? Hum, nem falei com você. Direito. Senta aqui. Não dá pra comer cena. Não dá. Não dá pra comer cena. Deixa eu te contar. Eu ontem fui pra um baile funk, né? Aí eu tava no baile funk, eu vi que um monte de gente passando assim, ó. Cheio de mala, cheio de dinheiro. Pensei, baile funk dá dinheiro. E se a gente fizesse um baile funk aqui na vila? Funk em vila? Cara, Violeta, você tá falando, sabe qual a ideia que eu tive? Hum. E se a gente fizesse um baile funk aqui na vila, cara? Acabei de falar isso. Para. Para, porque você está me atrapalhando, meu raciocínio. Agora a gente tem que arrumar um monte de gente famosa pra vir. A gente pode chamar Buchecha, Ludmilla, pode chamar Elba, Ramalho, Joelma. Elba, Ramalho e Joelma não são baile funk. Para de show. Mas assim, pagando dinheiro pra elas, cantam. Você vai pagar o que, perrapada? Não, dinheiro eu não tenho. Mas eu posso chantagear, posso sequestrar, posso dar soco na cara. Aí elas cantam. Eu já fiz isso. Fala maluca, né? Não faz a psicopata não, maluca. E aí, Violeta, quem a gente chama? Não vai chamar ninguém. Não vai chamar ninguém. Porque eu não quero funk aqui na minha vila. Acabou. Que isso? Foi que também é cultura. Não. A cultura do que? A cultura do barulho. Coisa de ralé. E ralé pra mim basta vocês dois aqui. Chega. Sai fora você. Que eu vejo toda hora esfregando esse rabo em tudo que é lugar. Você tem cara de que eu gosto de pista. Eu? Eu tenho horror de pista. Tem uma coisa que eu detesto, essa coisa suada. Todo mundo se encontrando, todo mundo se esfregando. Todo mundo junto faz aquele negócio aí. E aí, chão, 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 chão. Quando a pessoa se entrega, a pessoa se entrega, né? É muito sem noção ridícula, né? Ridícula. Nossa senhora, é ridícula mesmo. Eu não tô aqui pra isso. Olha aqui, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu tô cansado de situar você. Eu vou chamar aquela menina. Suzy! Deixa comigo, Rick! Tá achando que é madame? Tá achando que é alto nível? Teu DNA é de quenga, meu amor? Tu é de rameira. Você, no pico do Monte Everest, é baixa. Solta, solta. Solta essa franga de pé aí. Solta essa lacraia que tá em você. Vai! Toca, DJ! Fica a bunda do céu! Tchau, 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 tchau. Ai, quem ri, ó? Quem ri? Quem ri? Para! Já fiz minha parte, já fiz a pomba girar. Tô indo, tá, Rick? Qualquer coisa é só chamar, tá? Tá maravilhosa com esse cabelo hoje, hein? O que é isso? O que é isso? Suzy Brasil, meu amorzinho. Olha só. Não vai ter funk aqui. Tá decidido. Vocês não vão fazer da minha vila um mafoar. Tá acabado. Quer guerra? Vai ter guerra! Me aguardem. Alô? Oi, Buchecha. Oi, Buchecha. Meu nome é Violeta. Tudo bem? Tô te ligando para dizer que eu quero te encontrar, quero te amar. Você, para mim, é tudo. Minha... Desligou na minha cabeça. Claro, óbvio que desligou. Não existe esse approach ridículo. Ai, Violeta, que saco. Deixa eu ligar para a Ludi. Ludi? Ludmilla, cantora. Ludi. Alô, Ludi? Ludi? Hoje eu tenho uma proposta. E tudo assim, nem gosta. Te ligou na minha cara. Claro. Não sabia. Música, não sabia a letra. Cara, a gente está ferrado se a gente não conseguir um famoso. E agora? Não é, mas talvez a gente não consiga mesmo, não. Porque como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai botar famoso nisso aqui? Sem ganhar dinheiro. Você acha que famoso vai vir aqui de bobeira? Vem! Jame, vinte. É o Kikê. E aí, querido? Tudo bem? Hum, como é que você está? Certinho? Tô certinho, certinho. O que que te trouxe aqui? Cara, peguei uma mina maravilhosa ontem, na noite do apagão. Ela falou que morava por aqui. E ela deixou esse sapatinho para trás. Você sabe de quem é? Tá olhando pra ela. Você? Sou eu aqui, ó. Pega aqui. A mamãe tá livre hoje. Deixa de ser assanhada com ele. Para de show. Você tem que experimentar o sapato para saber se o sapato é seu ou se é você que tá usando mesmo. Olha aqui esse sapato. Olha aqui, ó. Esse não é meu. É que ele vai caber. Violeta... É que ele tá inchado o meu pé, porque eu bebi muito ontem no bairro. Mas até de noite eu faço uma drenagem e ele cabe. Ih, esse papo eu conheço. Na moral, vou dar uma volta para ver se eu encontro a minha princesa. Não é, mas como? Como? Você vai fazer isso? Porque você vai ficar dando volta aí e vai ficar experimentando o sapato no pé de todo mundo? Isso não vai dar certo. Ainda mais aqui na vila, que tá cheio de picareta, né? Ué, e tem outro jeito? Tem, senta aqui. A gente vai tentar te enganar, só um minutinho. O que que eu pensei aqui, ô Jerry? Olha só, pensei de repente de dar uma festa, dar um baile funk. E aí nesse baile você experimenta o sapato de todo mundo e vê quem é a princesa. Que claro que sou eu. Fica quieta, não acaparei meu golpe agora não. Pô, já é? Mas o que que eu posso fazer para retribuir? Ah, fica tranquilo, Jerry, fica tranquilo que a gente é parceiro, não precisa fazer nada. Canta uma, duas, vinte músicas no máximo na festa, porque tá tudo certo. Pô, demorou. Melhor do que ficar batendo de porta em porta, né? É claro. Faz o seguinte então, Jerry, vai dar uma volta, fica tranquilo, vai na sua, que depois eu chamo você. Valeu, querido. Até mais. Violeta, vai. Meu Deus do céu. Cara, você é muito assinada. Sabia? Você é um gênio. Violeta. Você é um gênio. Você é um gênio. A gente tem um famoso para cantar para a gente, ainda vou ter meia noite de Cinderela. Cinderela o quê? Tá vendo logo que esse sapato não é seu, sapato pequenininho. Seu pé é que nem uma prancha. Esse sapato é de Isabela. Então a gente vai ter que tirar ela da jogada, já sei. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um mata-leão, um, dois, três, ela foi para o chininho, rola no tapete, bota no carro, vou dirigindo até o México. Quando chegar ali no canal do Panamá, eu jogo e volto para cá e cadê Isabela? Nunca existiu. A gente finge que nunca existiu. Mas isso aí não vai acontecer, Violeta. Eu pensei no seguinte, tentar roubar o sapato do Jerry e botar um sapato seu na mão dele. É, menos romântico, mas pode funcionar. Então me ajuda a arrumar a festa. Jerry, olha só, tá pronta a festa, tá? Como você pode ver, a pista de dança comporta três pessoas, tá? Quer dizer, comporta quatro, eu consigo, tá? E aqui tá o open bar. Mas tudo liberado? Não, é tudo pago. É open porque é o céu aberto, né? É open e é aberto, né? Rick, tá tudo muito incrível, tá tudo muito bom. Ah, sim. Mas eu quero saber mesmo, é quando que eu vou descobrir quem é a minha Cinderela, cara? Para! Para! Para com essa mania que você já tá com síndrome de Peter Pan. Eu, hein? E aí, DJ, solta os pomos, Lelê Siriguela tá na área. Lelê Siriguela. É uma sensação. O que que é isso, gente? O que? Meu amor, Lelê Siriguela. Tô aqui na área. Essa é a Lelê que eu conheço. Tá vendo? E você vai me ver ainda melhor ainda quando você me levar lá pra gaiola. É, lá. Só se for pra botar você na gaiola, trancar e jogar a chave fora, né? Tá rasgando o dinheirinho, Rick? Não, é jogar fora pra poder pegar a chave e abrir a gaiola de novo. Acho bom. Aliás, cadê o sapatinho que eu tava usando no baile funk? Ué, era você que tava ontem? Era eu. Era eu. Só que eu tava encapuzada, esperei apagar tudo pra eu poder tirar o capuz. Calma aí, calma aí, calma aí, Rick. Esse sapatinho aqui não tem nada a ver com o sapato que eu te dei. Gente... Deixa eu ser louco, menino. Completamente louco. Claro, pode. Porque esse sapato é que a luz aqui do canal tá ruim. A luz aqui tá batendo. Mas não tem nada a ver, eu enxergo... Para tudo! Esses sapatos foram trocados. Foi um golpe. Fala aí, vai, Lash. Foi um golpe. Esse sapato é nosso. Esse sapato é meio de Isabela. Porque a gente foi pro baile. Isabela beijou você. Eu beijei Isabela. Então eu beijei você de Isabela. Epa, epa, epa. Aqui, ó. Esse aqui que é o verdadeiro sapato, viu? Viu, viu? Eu tinha um senhor tentando se livrar, mas eu achei. Eu achei. Aqui, ó. Esse sapato aqui, viu, meu filho. Então, você tá... Não, você tá... Não, você tá... Para! Chega, seus toscos! Eu não acredito que eu perdi meu tempo à toa. Vocês só me enrolam em nada da minha Cinderela aparecer. Tô aqui, meu amor. Cheguei. Quem é você? Pode me chamar de... Sua Cinderela. Desde quando esse sapato cabe em você, ô bicha corriga, drag queen, demônio? Você acha que eu preciso experimentar alguma coisa? Não preciso, querida. Olha aqui, ó. Tem um par aqui. Você é meu príncipe. Sai! Me beija! Me beija! Larga o garoto! Para! Para, tia! Vamos começar o show! Com a música! Vamos, cara! Uou! Nesse jogo eu não vou estar sozinho Eu vou chamar todos os contadinhos Pra assistir da minha camarote Para os bambus que é pra me dar mais sorte Bola na trave, dá uma tremidinha É escanteio, dá uma empinadinha Volta, 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 volta Volta a rebola pra baixo, volta a rebola Pra cima fazer um movimento novo Kika, kika, kikadinha Vamos fazer o ombų Hera Que caidoras Foi aí! Fui aí! Ei, gente! Começou o Apagão! Ninguém é de ninguém! Ei, gente!